Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no canal. Você que tá vendo esse vídeo, você já é inscrito no canal? Não, você não é, então você precisa se inscrever. Não pode assistir esse vídeo sem ser inscrito, hein? Então é o seguinte, já se inscreve aí. Eu vou contar até três pra você se inscrever, hein? Um, dois, três. Deu tempo de se inscrever, né? Eu sei que deu. Você ativou o sininho pra não perder nenhum vídeo? Então agora você tem outra missão, que é deixar aí o seu gostei nesse vídeo. Deixa aí um joinha bem legal pra apoiar o vídeo, pra apoiar as séries aqui do canal e pra eu sempre trazer vídeos muito legais pra vocês, tá bom? É isso, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Se você deixar um comentário bem legal aí também, eu vou deixar um coração no seu comentário porque eu adoro conversar com os inscritos. Tá bom, já tô falando demais, vamos pro vídeo. Ai, Paquinha, você é tão fofinha. Eu acho que é o brinquedo mais fofinho que eu já ganhei no mundo. Você tem um rostinho tão quadrado, tão bonitinho, mas eu não vou poder ficar brincando com você o dia todo. Eu vou pegar você aqui e você vai ficar no meu colinho. O seu nome vai ser Paquinha. E a gente vai fazer uma coisa muito legal hoje. Eu preparei isso a noite toda. Eu até pedi pra minha mãe comprar essas cadeiras bonitas. Hoje nós vamos fazer um cinema aqui, Paquinha. Eu e você nessa tela gigante. Tudo bem que é uma televisão, né? Mas por ser um cinema de quintal, tá ótimo. E minha mãe preparou esses lanches maravilhosos pra mim e pra você. Vai ser um dia de menina e de vaquinha de pelúcia, tá? Vamos sentar aqui e esperar o filme começar. Porque é igualzinho no cinema, né? É igualzinho mesmo, porque a gente não pode clicar pro filme começar. Tem que esperar ele começar sozinho. Tá, eu vou esperar uns 10 segundos, senão eu vou ter que ir ali ligar, né? Um, dois... Ah, então quer dizer que você agora tá tendo cinema aqui na sua casa e você nem me convidou. Ah, oi, Hulk, tudo bem? Não é isso que você tá pensando, não? Não tá acontecendo nada aqui. Ah, não tá acontecendo nada. Tem um cinema aqui na minha frente e não tá acontecendo nada. Ah, é verdade. Eu preparei esse cinema pra mim e pra minha vaquinha. Olha ela. Meu Deus, muito chato. Não é muito chato, não. É muito legal. E você ficou com inveja do meu cinema porque eu não te convidei. Ai, meu Deus. É, você não me convidou, mas eu estou aqui. Ah, depois minha vaca. Toma sua vaca, mas eu estou aqui e vou sentar e vou assistir porque eu mereço. Ah, Hulk, tá bom. Eu não vou te mandar embora porque eu sou muito boazinha. Já que você chegou, pode ficar aí. Tá bem, que filme que tá passando? Que filme que vai passar? Então, eu não sei que filme que vai passar porque eu não escolhi isso. Eu ia perguntar pra vaca o que ela queria assistir. O que você gosta de assistir? Eu gosto de assistir Bob Esponja. Bob Esponja? Ah, eu também gosto. Será que é isso que a gente tem que assistir? Eu acho que deve ser isso mesmo. Tá, eu vou olhar no meu celular qual que é o canal do Bob Esponja porque eu preciso te contar um segredo bem baixinho. Tá bem. Isso não é uma tela de cinema. É uma TV gigante, então tem que colocar o canal. Ah, tem que... Ah, você tá com sol. Muito legal. Não, eu tava solucionando porque eu bebi muita água do Rio. Você tá com água do Rio? Ah, eu não acredito. Você vai vomitar. Vamos, 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 vamos. Vem qual quando aqui é. Ah, é canal 202. Ah, 202... Ok. 202. Ah, não tá funcionando. Vê se você consegue. Deixa eu ver. Também não. É, eu sei. Vou tentar de novo daqui. Ei, TV. Ei. Será que é problema no rádio? Também não é. E nesse? Não. Os fios aqui atrás estão tudo em ordem. Na verdade, não tem fio nenhum. Ih, Hulk. Eu acho que a gente não vai assistir nada hoje, não. Nosso cinema deu errado. Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode... Assistir na sua sala, na sua casa. Assistir na minha casa? Mas na minha casa só passa o jornal do Herobrine. De quem? Do Herobrine. Tá com três TVs na minha casa, acredita? Vem ver. É muito bizarro. Deixa eu ver. Caraca. Nossa, ficar ali fora me deu gripe. Eu acho melhor a gente ver aqui pela internet. O que tem na internet? Sim, a gente vê pela internet. Ah, tá bom. Tenta aí colocar no web esponja. Vê se funciona. Foi. Foi? Sim. Não foi não. Tá tudo preto. Olha ali. Ai, meu Deus. Mas, Ju, eu vi uma história que eu acho que você não vai gostar. Ah, não. Você sabe que história tem que se preparar pra contar. Senta no chão. Eu não sento. Eu deito. Exatamente. Vai logo. Ah, eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Então. Tá, tô prestando atenção. É só olhar pra mim que eu vou prestar atenção em tudo. Mas calma. Essa história de terror. É. Ai, Hulk, essa história de terror sua de novo não. Da última vez eu me transformei em zumbi. Ah, mas hoje é uma história que eu acho que não existe, né? Mas vamos tentar. Ah, então é uma lenda. Exatamente. Mente. Ah, então tá bom. Já que é uma lenda, eu vou te escutar. Pode contar. Vou sentar e ouvir tudinho. Então. Tá lenda que eu tô lendo aqui no meu celular. Tu fala que quem tenta assistir o filme do Bob Esponja e não consegue, tem uma surpresinha muito mal agradável. Ah, uma surpresinha nada, 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 nada agradável. Exatamente, mente. E que surpresinha é essa? Eu acho melhor você não contar. Ai, não tô conseguindo. O Bob Esponja do mal. Bob. Bob Esponja do mal? Mas eu pensava que o Bob Esponja era bonzinho. Mas falaram que quem nunca consegue assistir tem essa surpresa. Mas você acredita nisso ou você tá vendo na internet? Eu acho que eu acredito, mas eu tô vendo na internet. Ah, então, você sabe que tem coisa na internet que é mentira, né? Bob Esponja é um desenho tão legal, não pode ser do mal. É, mas... Aqui tá falando isso. E eu acho que isso pode acontecer. Ai, Hulk, você só vinha aqui na minha casa pra me deixar com muito medo. Agora eu não vou conseguir dormir à noite. Você vai ter que dormir aqui. Onde? É, você vai ter que dormir ali no sofá, porque eu não vou querer dormir aqui sozinha. Vou ficar com medo do Bob Esponja do mal. Me... Me... Tá, você que sabe. Se você quiser assistir aqui, pode assistir. Ah, vamos assistir o que tá passando aqui mesmo. Tá, vamos ficar bem quietinho. Tá bem. Ju. Ah, acho que você escutou esse barulho. Escutei. Parece que tem alguém na porta. Sim. Não tem ninguém. Mas eu acho melhor eu ir embora. Ah, por quê? Nossa, Hulk, eu tô com gripe. Por que ir embora? Eu percebi. Porque eu acho que tá... Eu tô ficando com um pouco de medo e... Eu também tô com muito medo. Você vai me deixar aqui? Eu vou, tchau. Mas, mas calma. Parece que aquela... Oh... Ai, não. Ju, a gente deu uma surpresa. Eu não vi isso. Hulk, volta aqui pra dentro. Fica quieto, ele não viu a gente. Tá, tá bem. O quê? Você viu que ali fora... Tá, tá o Bob Esponja do mal. Só que ele é tão alto que você passou perto dele e ele não te viu. Só que agora a gente vai ter que dar um jeito de se proteger dele. Eu acho que é a única forma é a gente correr. Não, a gente não pode correr, não. A gente vai ficar... Será que daqui a quantos minutos vai começar o jornal? Ai, eu não quero ver o jornal. Quero cuidar do Bob Esponja. Eu acho que em três minutos a gente pode se preparar. Ah, entendi. Ele vai escutar. Eu tô sentindo e vai atacar a gente. A gente tem que sentar aqui e pensar. Pensar mesmo. Sim, pensar. Só que eu acho que o melhor jeito é fugir e não se preparar. Fugir? Fugir do Bob Esponja do mal. Eu acho melhor a gente se preparar, porque se a gente fugir, ele pode correr atrás da gente. É, mas aí ia ser tipo Pac-Man, ia ser uma super adrenalina. E a gente ia poder filmar e postar no nosso canal do YouTube. Não sei de nada, não sei de nada. Eu acho que a gente não vai ficar vivo. Mas eu acho que ia ser muito legal correr do Bob Esponja do mal. Eu acho que a gente não vai ficar vivo. Eu acho que vamos. Então por isso a gente vai... Ruki, ele vai escutar. Tá muito mal mesmo. Ele vai escutar, eu tô sentindo. Ai, desliga a TV, eu tô nervosa. Tá, tá bem, tá bem. Deixa eu desligar, deixa eu desligar. Ai, não tira. Não desliga, eu vou quebrar. Isso, quebra. Porque eu acho que era alguma coisa a ver com o Bob Esponja do mal. Agora eu tô sem TV, mas não tem problema. Tá na hora de enfrentar. Vai ser assim. Você vai chegar lá, vai bater nele. Eu vou olhar pra ele e a gente vai sair correndo. Temos que correr o mais rápido possível, pro mais longe possível, tá bom? Ok. Você tá com medo? De nada mais um pouquinho. Eu também, mas eu acho que vai ser muito legal. Isso aqui pode ser só uma pessoa fantasiada também. É isso que a gente vai descobrir. Tá, então vamos. Vamos lá. Vou contar até três e a gente abre a porta juntos, tudo bem? Vai, um, dois, três. E a gente tem um minuto, vamos lá. Vamos. Ele tá ali. É você que vai atacar. O quê? Vai. Não, você pode tentar. Vai você. Vai você. Eu acho melhor é você. Eu? Tá. Tá, eu vou, eu vou, eu vou. Eu tô fazendo yoga, calma. Eu não... O quê? O quê? Tenta bater nele. É, eu acho que não dá. Vê se você tem alguma espada lá no seu guarda-roupa. Só vê lá e você já volta, pode ser? Tá, deixa eu ver. Será que é mentira do Hulk? Eu não tenho espada nenhuma, Hulk. Vê de novo, verifica. Ai, ai, ai. Mas não aconteceu nada, então é melhor a gente entrar. Tem certeza que você quer entrar? Eu não consigo. Ai, não. Ai, não. Ele tava saindo da gente. Ai, corre dele. Ele tá atrás da gente, o mais rápido possível. Ai, ele tá aqui. Eu achei que ele tinha parado. Corre, Hulk, corre. Tô correndo. Ele tá com o rindo dele. A gente vai conseguir. Ai, ai, ai. Corre.